A recompensa para quem entregá-la é de dois mil reais em dinheiro. Há alguns dias, o carro de som percorre as ruas do centro de Goiânia com o pedido de ajuda para encontrar a Meg. A cachorrinha vira-lata tem um ano e meio e sumiu há duas semanas. O dono é o José Marcelo. Ele resgatou a cachorrinha na rua há nove meses e ela se tornou o xodó da família. Ele explica que quando a Meg desapareceu, usava uma coleira com estampa de oncinha e os pelos estavam mais curtos do que aparecem na foto. A família está tão triste com o sumiço da Meg que oferece até recompensa em dinheiro a quem encontrar a cachorrinha. A Meg desapareceu no dia 20 de fevereiro enquanto passeava na Praça Cívica aqui no centro de Goiânia. Já era um hábito do José Marcelo sair de casa com ela no comecinho da tarde para fazer esse passeio. E foi aí quando ele soltou ela da guia para dar uma voltinha que você acabou perdendo ela de vista, encontrou uma pessoa conhecida, conversou. Como é que ela acabou sumindo de sua vista? Eu estava com a Meg, com uma outra cachorrinha amiga dela, a Belinha, uma cofapzinha de um casal amigo meu. Eu sempre levava elas na Praça Cívica para passear as duas juntas e tirei a guia das duas e as duas ficarem brincando ali, correndo ali na grama. E apareceu uma amiga e a gente começou a conversar, bater papo, eu fiquei de olho, mas a gente ficou conversando ali umas duas horas ali. E quando deu na hora de ir embora, cadê? Olhei, cadê a Meg? Estava só a Belinha, essa cadelinha desse casal amigo meu, mas a Meg mesmo tinha desaparecido. A Meg é o único animal de estimação da família e também está fazendo a maior falta para os dois filhos do José Marcelo. É um ente familiar que realmente faz muita falta e causa muita tristeza, né? A ausência dela, até porque ela é muito apegada a mim, muito, ela é extremamente apegada a mim.